Salve, salve, cachorrada voadora Corribinha aqui com os VL Salve, galera, Bdesk na área, Bdesk zero, turma Só 0,2 Só os cachorros da ZN1 para chegar no primeiro É nóis cachorrada Cor näa, pô Como sempre vai gerar E até a primeira cura Ótima vez a não teve como, as caras só rodavam no começo o almoço agora tá valendo uma vira e é que tá no modo ativado nossa mostra que tá que você fez aí ó o meu carro não pára agora agora é sério o jogo tá bom dia na frente o Dragon Ball GT e o cara aí meu deu uma travada aqui agora foi então é meu também e eu também deu ali naquele lugar a gente tá demais para ver um lega ali na cara que eu vou pudeu lá é o meu próximo é nóis lou é nóis be o o ramelei e tem como sair daqui que não é oi 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 coitado é nóis biglou o caso aburrou meu e como é um charla bass dig dig você vai ver agora o novo oi oi da hora cando os pontos eu acho que elevation o cara quer roubar rapaí 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 vai chupar um homem rapaz chupar um homem ação um homem sech不到 pai é o tio leves da minha frente Pitilas manjana Carol Ali o cara doao e aí coruí dia não eu acho que eu fui muito veloz eu fui muito veloz vai chupar um homem a caçar um homem se chupar rapaz é isso aí bigloss é nóis big é nóis que ele ganha garateia e aí